Deixa a luz entrar Pequena flor no amanhecer Com amor todos os dias Musa das minhas poesias Meu samba, minha alegria Poema e melodia Ritmo e harmonia Beleza que nebri Eu quero ser sepoeta Jardineiro e canto Cultivar com poesia Em seu jardim plantar o amor Brindar a vida Todos os dias Com versos escritos em flores Cantar o cantar dos amores Realçar a vida com as cores Me embriagar no sabor Com versos escritos em flores Cantar o cantar dos amores Realçar a vida com as cores Me embriagar no sabor Com versos escritos em flores Dizendo o cantar dos amores Tinta que me embriagar no sabor Brindar a vida com o amor Biar a vida com as cores Margaria no sabor Dizendo o cantar dos amores Cuatro Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí